Espanhola 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 Eu quero, quero, quero ver você cantar Chava para cá, Espanhola Eu lhe dou um pandeiro pra brincar Não sou toureiro, não pego touraúnha Não fui a Cataluña, mas já vi você dançar Espanhola, você dança muito bem Mas eu quero, quero ver você cantar Espanhola Eu quero, quero, quero ver você cantar Chava para cá, Espanhola Eu lhe dou um pandeiro pra brincar Espanhola Eu quero, quero, quero ver você cantar Chava para cá, Espanhola Espanhola Eu lhe dou um pandeiro pra brincar Não sou toureiro, não pego touraúnha Não fui a Cataluña, mas já vi você dançar Espanhola, você dança muito bem Mas eu quero, quero ver você cantar Eu lhe dou um pandeiro pra brincar 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 Eu lhe dou um pandeiro pra brincar